Tu vai vencer, tu vai vencer, em nome do Senhor Jesus. Sabe por que você vai vencer? Porque a calúnia não parou José, a cova não parou Daniel, a fornalha não parou Sadraque, Mesaque e Abednego, a rejeição não parou Davi, as percas não parou Jó, a humilhação não parou Ana, o mar não parou Moisés com seu povo, a prisão não parou Paulo e Silas, a negação não parou Pedro, os profetas de Baal não pararam Elias, a morte não parou Jesus, quem te chamou se responsabiliza pela sua história e pela sua vida, por isso continua cantando, eu vou vencer, eu vou vencer, em nome do Senhor Jesus, glória a Jesus, tu vai vencer.